Fala pessoas lindas aqui desse meu canal, hoje vamos falar sobre o hábito de leitura. Eu amo ler, na verdade eu não tenho que fazer esforço para ler, eu preciso é fazer um esforço para não ler, porque se fosse por mim eu passava o dia inteiro lendo. Para você, se você é um produtor de conteúdo para as redes sociais, ou seja, se você exerce qualquer atividade que necessita que você se comunique por escrito, você precisa ler. A leitura alimenta as nossas palavras, é da leitura que a gente tira a habilidade para escrita, então é muito necessário, além, claro, das informações que a gente tem quando a gente está lendo. E nesse vídeo eu vou te convidar para aderir ao meu projeto chamado 10 páginas por dia. Sim, porque se você lê 10 páginas por dia, pode significar 20 livros, 30 livros, 10 livros, dependendo do tamanho desse livro. Mas antes, enquanto você se inscreve aqui nesse canal, eu vou te dar mais uma razão muito importante para você desenvolver o hábito da leitura. Bem, ninguém nasce sabendo ler. A leitura, na verdade, é uma adaptação do nosso cérebro à nossa necessidade de comunicação. Como que o cérebro funciona para aprender a ler? Para reconhecer as letras e para reconhecer o somatório de uma letra com outra, por exemplo, do M com o A para formar má, do P com o O para formar pó, a gente utiliza o nosso circuito cerebral nativo que é apto para reconhecer rostos, para reconhecer objetos, para reconhecer animais. Ou seja, o nosso circuito nativo que nasceu com a gente é adaptado para o reconhecimento de letras e a identificação de fonemas. Então, quando a gente lê, a gente forma novas conexões no cérebro. A gente desenvolve a habilidade de transformar uma rede neural que servia para reconhecer objetos, para reconhecer palavras e associar com fonemas. Não é lindo? É lindo. Eu aprendi isso no livro chamado Neurônios da Leitura, do francês, um neurocientista francês chamado Stanislav da Ren. Quem quiser pode procurar, inclusive, o TED dele. Ah, eu vou deixar aqui embaixo um TED dele falando sobre os neurônios da leitura que é muito legal. Mas, a partir dessa informação, a gente entende o seguinte, que se a gente consegue estabelecer na nossa vida esse hábito da leitura, a gente pode estar ficando com o nosso cérebro mais capaz de adaptar novos circuitos a novas habilidades. Logo, é muito possível que o hábito da leitura desenvolva a habilidade de aprender coisas novas. Então, gente, esse é mais um forte motivo para a gente implantar a minha campanha 10 páginas por dia. E hoje eu vou te dar 10 dicas de como implantar as 10 páginas por dia na tua vida. E eu juro que depois de um período assim de 3 meses, 6 meses, tu não consegue mais ficar sem ler essas pagininhas no teu dia. Dica número 1. Quando você for no banheiro, ao invés de levar o seu celular, você leve o seu livro. Então, pode ser o seu Kindle também. Mas não leve o celular. Vale ir no banheiro, ficar os seus 10 minutos e, enquanto isso, leia 2 páginas, leia 3 páginas. Você vai estar mais próximo das suas 10 páginas por dia. Ah, outra coisa, vale deixar o livrinho também no banheiro, tá? Durante o deslocamento, no Uber, não dirigindo, ninguém vai ler dirigindo, mas no Uber, no ônibus, no metrô, no trem, seja qual for o meio de transporte que você utilize, desde que você não esteja dirigindo o seu carro ou a sua moto, você pode estar com o seu livro na mão e pode estar lendo as suas 10 páginas por dia. É muito mais útil para os seus neurônios do que ficar vendo piadinha que a tia Mala mandou voo no grupo de WhatsApp da família, né? Gente, e quem viaja de avião? Terceira dica, se você for pegar um voo, não vá sem estar equipado com o seu livro. Leia o voo inteiro. Uma hora de voo, que é pertinho, né? Tipo Florianópolis, São Paulo, dá 50 minutos de voo. O que eu faço? Eu vou lendo, lembrando que tem o aplicativo do Kindle também no celular. Então, dá para ler no celular. E melhor ainda, a maioria dos voos não tem internet. Então, a gente não é interrompido. Então, a gente não sofre por não estar olhando o nosso Instagram amado, né? Bem, se o voo atrasar, então, nossa, eu tenho muito mais tempo para ler. Quarta dica, sala de espera de consulta. Não é o rico do lugar para sacar o Kindle da bolsa, para sacar o celular da bolsa e ler o seu Kindle colocando no modo avião o seu celular e chegando naquelas 10 páginas por dia, assim, ó, num passe de mágica? E se eu for almoçar sozinho? Quinto lugar onde eu posso ler enquanto a minha comida é providenciada, o que eu faço? Eu leio, cara pálida, porque o meu objetivo é ler 10 páginas por dia. Essa é para as mamães e para os papais. Quando a gente vai levar os nossos babies... O meu já não está tão baby assim, já cresceu, né? Já nem levo mais, já vai sozinho. Mas, quando eu levava, eu ficava uma hora esperando o Vicenzo no Taekwondo. Eu ficava uma hora esperando o Vicenzo no inglês, porque eu não ia voltar e para depois voltar a buscar. Então, se eu estou esperando a filha no balé, se eu estou esperando o filho no futebol, eu estou fazendo o quê? Lendo 10 páginas por dia. E se eu tenho insônia, o que eu faço? Com frequência, eu deito na cama e fico virando, fritando de um lado para o outro. E aí, o que eu faço? Em vez de ficar triste, preocupada que eu não vou dormir, eu vou lá e pego o meu livro. Gente, é batata. Em 20 minutos, em 8 páginas, em 40 páginas, meu sono vem. Porque quando a gente está lendo, a gente equaliza as ondas mentais. A gente sincroniza com aquilo do livro e esquece muitas vezes as preocupações, os problemas, os dilemas que estão impedindo que a gente pegue no sono. Então, a leitura, se eu tenho insônia, é um remédio sem contraindicações. E uma coisa muito importante, que ajuda muito quando a gente quer aplicar, quando a gente quer fazer alguma coisa todos os dias, é ter um calendáriozinho, sabe? Então, um calendáriozinho do mês. Aí, quando você lê as 10 páginas, você vai lá e marca. Dia 1, eu li as 10 páginas. Dia 10, eu li as 10 páginas. Dia 14, eu li as 10 páginas. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um toque. É, você vai ter uma vontade que aquele quadrinho fique todo preenchido, para você ter certeza. Ai, eu li as 10 páginas por dia, preciso comemorar esse sucessinho. Então, quando você quer comemorar esse sucessinho, você quer essa dopamina do eu conseguir, você vai todo dia ler as suas 10 págininhas. E aí, quando você vê, no final de 3 meses, você não consegue mais viver sem ler as 10 páginas. Não é maravilhoso? É incrível. Dica número 9. Vamos supor que eu não sei o que eu vou ler. Acabou, eu preciso de indicações. Tia Rê, cadê a sua lista de livros? Vou deixar aqui embaixo minha lista de livros de neuromarketing, tá? Para quem quiser começar a aprender neuromarketing, tem uma lista comentada. Agora, se você já leu a minha lista, ou se você não gostou da minha lista, ou se você quer sugestões de livros de outras coisas, gosta de ler romances que não é muito a minha praia, faz o seguinte, cria uma lista. Uma lista de livros lidos, e aí todo livro que você termina, você vai lá e anota. Pode ser no celular, essa lista mesmo, que funciona super bem. E uma outra lista de livros para ler. Aí, conforme você vai tendo contato com as pessoas, conforme você vai vendo o perfil ali no Instagram, que eu gosto de indicar a dica de livro, tem a hashtag dica de livro também para você seguir, você vai anotando o próximo livro da sua lista. E isso vai fazer você ficar com ainda mais vontade de ler as 10 pagininhas por dia para ler o próximo livro. É um treinamento do cérebro, sabe? E eu garanto que funciona, tá? Agora, essa décima dica é a dica mais importante. É a dica áurea. Se você não aplicar esta dica, talvez todas as outras ficarão impossíveis de serem aplicadas. E essa dica é, afaste-se da internet quando você estiver dedicado a ler as 10 páginas por dia. Porque a internet, ela é sedutora. Ela é irresistível. Ela é impossível de não dar atenção. Quando a gente recebe uma notificação do Instagram, do YouTube, uma notificação do WhatsApp, é impossível para qualquer ser humano. Não é você que é fraco, é qualquer ser humano na face desse planeta. Tem dificuldade de não aderir àquela notificação enquanto está concentrado num outro assunto. Então, para ler as 10 páginas por dia, enquanto você está imergido, submergido, acho que é melhor, né? Enquanto você estiver submergido nessas 10 páginas do seu dia, não esteja com a internet disponível. Por isso que é legal o Kindle. Porque eu quero ler, ele é levinho, é um aparelho e tal. Não preciso levar todos os meus livros, não preciso levar nenhum livro, né? Mas ele não tem internet. Então, você fica ali, joga o celular lá dentro do banheiro, tranca o celular dentro de um armário e fica só com o Kindle. Garanto que você vai ler mais de 10 páginas por dia. Valeu, Carapalha? Então, espero do fundo do meu coração que você implante na sua vida o hábito da leitura, porque isso pode fazer a diferença para você, pode fazer a diferença para os teus filhotes que estão vendo o teu hábito de leitura e aí vão começar a ler. Pode fazer a diferença para os teus clientes, para os teus alunos e até para o teu projeto digital. Então, obrigado, esse vídeo ficou longo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo delicioso para você. Um beijo delicioso para você.